Aqui é o rio Maui, dá a impressão de uma água completamente parada, com a superfície congelada, várias pontas de gelo, lá do outro lado está um lugar também, um bairro do Toledo chamado Permisburg, casas mais antigas, é aqui o Toledo Country Club, e lá do outro lado dá pra ver também tem um campo enorme de golfe, também pertence ao clube, vamos pra lá, e um maluco aqui andando no frio É gelado o processo aqui, a nevezinha aí Novamente lá no fundo do rio, com várias pontas de gelo Piscininha congelada Vou cruzar pro outro lado Maravilha, é simplesmente uma paisagem que perturba, so beautiful Ali ó, vários pontos com gelo ainda, da neve de anteontem, ontem Só não quero cair no gelo aqui Ah, que coisa mais linda, meu Deus do céu Os obstáculos do golfe, tudo geladinho Aqui tô eu Fazer um pouquinho de inveja só pros cicleiros lá Roberto, Sandro, Ricardão, Rubão Não, não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas dá pra cruzar, né? Ah, que feia a rua. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.